Eu vou farmar, tá ligado? Pra pegar esses níveis, pra ficar forte. Porque aí ele destrói o jogo. Tá vendo aí? Preto abrigado. Ah, pensei que tinha gravado isso lá. O único chato do Hayat é esse L-game fraco, tá ligado? Pra farm e tal. Bem fraquinho mesmo. Não. 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 Recuar. 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 Não temos que me chamar um time para um L-game tão forte assim. Não tem jungle. Olha a minha primeira skill com mais fraco nesse início. Boa Matheus, ajuda mais? Matheus. Ajuda mais? Ajuda mais. Tudo bem. Ajuda mais. Tudo bem. Ajuda mais. Tudo bem. Ajuda mais. Ajuda mais. Retrita! e o bicho é fraco pronto pronto, press life agora porque senão me laço muito lado opa, opa, tá mal nada, se eu quis deixar eu peguei pronto o Hayat ele demora demais pra ficar forte né, tipo ele tem que fechar 3 itens pra ele ficar forte boa que isso maluco jogou muito solou o Baldum voltei, já pegou o Mesh, peguei o Madras começaram agora a pegar o Dragon começaram agora, mas já vou castigar um mogul para que ela fique e o português é que eu não se esqueça eu vou ficar forte isso sai e a legislação ela tem que esperar mais eu não sei se ela não será de mais eu tenho que esperar mais eu tenho que esperar mais errei Pega o nosso Boa time Boa, 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 boa Boa, carai Pronto, só farmar, galera Só farmar Pronto, vou pegar aqui visão Porque eu vou levar essa torre, parceiro Vou levar essa torre, meu parceiro Droga, não deu pra pegar aquela Aquele blue Não deu pra pegar o blue, não, galera Eu não tô feliz com aquela Aquela torre ali quase caindo Vou lá, velho Filho da mãe Eu ia só lá Vocês viram o life do Baldum? Que dano é esse, né, velho Que dano é esse O Baldum é um tanque do caralho, velho Bora avançar e ir lá Ajudar os caras agora Mas eu vou pra aqui Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Double kill Eu vou sair na Vale wtedy não Eu tô muito fraco pra eles O Vale do quê? É o Wanda Homage pegou o Dragon A NET jogou muito agora, gente, comigo ali Sem ela seria difícil Nossa, essa NET aí é o que? É dano, né? Só finaliza essa porra Pronto, tô com muito dano já, galera Dá pra levar tudo aqui Ver se ninguém o mata, né? Superman, vai pro top, Superman Vai pro top, Superman Vou levar essa torre aqui, não vou voltar agora, não Vou levar duas aqui, parceiro Tá, pessoal Sua alí você foi derrotada Palaves criadas por amor Pelo amor, evidentemente Pode ser mortas Sim Nãoです Não, é que ele vai dar uma diferença Abaste sensacional, cara. Na moral. Matou, matou, matou ali. Morri, morri, morri. Que coragem de jogar com ele de angle. Cara, eu tô jogando muito bem com ele na jungle. Tipo, pra mim, ele jungle é melhor do que ele lá, hein? Por que é isso, Jeff? Porque ele cresce rápido na jungle, tá ligado? Ele cresce muito rápido na jungle em relação à lane. E ele, na minha experiência de jogo, eu falo que não é que o próprio ele falou isso. Não, o próprio ele já tá ajudando, meu parceiro. O personagem, pelo que eu tô vendo, ele é muito fraco no early game. Ficou absurdamente fraco, um dos mais fracos que eu já vi no era em novelo. E depois que ele fecha o terceiro item ali e tal, Ele pega um certo nível, pega um certo nível, ele fica muito forte. Ele precisa formar, tá ligado? Pra pegar esses níveis, pra ficar forte. Que aí ele destrói o jogo. Tá vendo aí? É assim, aulinha, quadra aqui, ó. Vamos levar agora tudo aqui. Vai logo, menino. Ah, droga. Vai ser nefado. Cara, você é louco. O area tá muito forte, velho. Ainda tem que o maluco dar, é fraco. É fraco porque ele não sabe jogar. Cotoco. Cara, toda a partida eu tô fazendo play lindas com ele, tá ligado? Todas as partidas, velho. A galera tá assistindo a live do início aí, sabe que não me tira, velho. Os games todos, velho. Fazendo jogadas tops, tá ligado? Minha Hayat confirmado, Minha Hayat, velho. O in-rate não tá tão bom porque é arranqueada solo, velho. Que partida que eu sou trollado. Sai, mago. Sai, Naruto. Pô, Naruto. Naruto, eu sou a DC, velho. Eu sei que você é mago, mas pô, tô carregando, velho. Deixa pro pai. São muito cozinhos esses caras, velho. GG. Isso. Tá na mão. GG. 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 Vitória, parceiro. Coitado de quem tenta defender aí, velho. É só o ultimate dele, que derrete qualquer um. Vai demorar muito esse... Esse Minho, velho. Esse dano real dele é sensacional. Pode ser bad card isso aqui, velho. Você vai e vai. Está ligado? um chá de estrela no final de siso com ele e aí e aí e aí porra tô falando cara tá muito forte velho pode banir se eu tiver no outro lado com esse herói pode dar banho se você perde o jogo parceiro e aí a droga não foi derretido não eu tenho que levar quase levei para não morrer mas uma vitória mais um game com um herói destruindo o jogo de novo pode banir pô o herói babaca que ele falou e não bacana é porque tem que ler com censura você não entendeu tem que ler com censura então troca o babaca por bacana e aí arcana e build a cabide eu vou mostrar aqui agora a jungle e a cana vai ser blitz guerrilha e ferrão eu não vou banir meu macaco sola sola não sola não enrique sola não ó quadra aqui velho quadra quadra aqui o sol só porque é calta né velho quadra aqui já estamos fazendo quadra aqui com bonequinho parceiro vitória foi mvp eu acredito que sim em a mvp parceiro que é isso respeita sua história respeita sua origem pai vamos dar uma analisada agora aqui na partida galera meu freg final ficou 14 barra 2 meu parceiro 7 assistência apenas duas mortes a estatística agora 29% dano causado 67.7% ali de taxa de participação e apenas 13% de dano sofrido isso mostra já que tive um bom posicionamento ali com ele para não dar barril triplicado né meu parceiro a build utilizada nesse jogo nice game mais uma vitória meu parceiro e aí Obrigado.